Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos escutantes rogerinhos, ou rogerinhos escutantes, fique aí pra você saber. Estamos aqui então, mais um episódio de Não É Tão Difícil, oferecido por nós mesmos, Power Educa, e é bom que eu falo olhando pra baixo, que as pessoas continuam me achando esquisita. E estamos eu, aqui, Giovana Cordeiro, com... Beatriz Mendes, ex-convidada. É bom que falou, a Bia já deu spoiler do convidado, a Bia falou, apareceu convidada, achei engraçado. Estamos hoje com nossa rogerinha número um, a senhorita Vivian. Vivian, pode se apresentar, a gente deixa. Ok, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário que é. Meu nome é Vivian, sou aqui amiga já há muito tempo da Bia, quase que 20 anos, 21 anos, já não lembro mais. Pô, desmai, a gente tá com 30, já... Tô com 22, eu tô ainda aqui. É você que tá com 30. Ah, é verdade, você faz 30 no fim do ano. Eu não sei que tá com 30 aqui. Agora no dia... Você faz no fim do ano. 21, 22, 22, 21, 22. Porque a gente conheceu ele com 7, 8 anos, né? É, eu creio que sim, foi em 2000 que eu conheci. Foi o ano que eu entrei no pôr. Então é isso aí, 21, tamo aí em 2021, 21 anos, indo para 22 anos, ano que vem. Vocês podem dizer que tem uma amizade desde o século XX. A gente tem possibilidade de unhado na amizade, né? Porque a gente... As pessoas se mudaram. Ah, a gente mudou de escola e aí a gente foi ser louca. Tipo, eu fui brigar na rua e a Bíblia foi... E estudar. Ser uma pessoa assim. E sofrer bullying, não sei. Não sei o que ela... É. A Bíblia foi sobre bullying na escola e eu fui brigar na rua em troca de uns trocos. Em troca de uns trocos. Histórias e métricos podcast. A Bia nunca contou essa história. Você nunca tinha contado isso? No podcast, não. É porque isso a minha família não sabe, né? Dessa história. Por isso que quando eu era adolescente... Eu descobri agora. Eu trocava uns socos em troca de uma grana. Chama rinha. Rinha humana. Chama rinha. Rinha humana. Exatamente. Agora vocês entendem que a Bia tem problema nas costas, etc. E tal. Vocês agora descobriram. Já levei bastante contado nas costas, na coxa, nas pernas. Eu protegi o rosto. E aí... O que aconteceu? Hoje é toda uma história que... Aí, ó. Se você luta quando é adolescente... Entendeu? Logo... É que o senso, gente. O senso de empreendedorismo vem desde a adolescência. Porque eu pensei, o que eu tenho para ganhar dinheiro? Os meus punhos e a minha força física. Bora brigar em troca de uma grana. Pelo menos, pensa nisso que eu tenho. Eu tenho o meu corpo. Vou fazer o que com o meu corpo? Geralmente, o que as pessoas fazem. Brigar. É lógico, obviamente. A outra coisa que eu ia fazer com o corpo não ia rolar na época, não é mesmo? Então, eu pensei na rua. Que é assim... Muito menos pior, claro. Com certeza. Muito que bem. Claro. Levar umas na cara. Mas... Eu quero contar essa história. Essa história é muito boa. Que eu protegia a cara, mas o meu corpo era machucado. Então, estava aquele calor tipo 30 graus e eu ia dormir de meia, luva, calça comprida e blusa de meia comprida. E aí, quando minha mãe olhava para a minha cara e falava, Beatriz, por que você está com esta roupa? A minha resposta era, por causa da sensação de temperatura do ambiente. Eu preciso ficar na mesma temperatura do ambiente. Então, eu ponho roupas para elevar minha temperatura e assim me sentir confortável. Suando. Eu acho que minha mãe... E caí a dica para as mães. Seu filho, no calor, está vestido do pé à cabeça, ele pode estar fazendo rio na rua. Aí, ó. Aí. Dica, dica. Dica, dica. Eu aprendi a dica. Vamos conhecer melhor a sua convidada, Vivian. Conte para todos o que você faz da vida, o que você estuda, porque eu acho muito interessante e eu quero escutar. Deixa eu desmultar. Primeiro, sou médica veterinária, formada em 2019. Faz pouco tempo, bem antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, graças a Deus. Não passei pela fase AD de direito na graduação. Atualmente, eu estou fazendo mestrado. Eu trabalho agora com peixes. Que foi uma área que eu quis desde o momento que eu pisei na faculdade. Mentira, foi depois da semana de recepção que eu descobri o mundo dos peixes. Mas desde então, segui essa vida. E agora eu estou atrapalhando, caracterizando afecções que acometem o peixe beta. O peixe beta, aquele que você botar dois juntos, se mata? Teoricamente, assim, o que eu observo é que se matar, eles não se matam, como qualquer animal. Porém, geralmente, o ser humaninho pega dois peixes e põe num negócio desse tamanho para brigar. Não tem para onde fugir, não tem para o cara que desistir ou perder ou sair. Então, o que eles fazem? Eles se matam. Ah, e o ser humano, assim, o ser humano, né? Tipo cachorro. Se você põe cachorro para brigar num lugar fechado que não tem para onde escapar, um vai acabar morrendo. Agora, se você está na rua, um deles foge. É isso que acontece, que eu vejo aqui também. Pelo menos assim, para os dois aquários. Eles brigam um pouco, depois cada um vai para o seu canto, só fica se olhando de longe para ver se vai chegar perto. E é isso. Não, só, viu, gente? Então, peixe beta não se mata. Se você tem um peixe beta que morreu, é que você é um dono ruim. Fica aí o nosso recado. Fica a dica, né? Rinha de peixe é crime. Não faça o rinho de peixe. Nem de gente. Não dá para fazer rinha de nada. Não faça o rinho. Não faça o rinho. Gente, não é para ficar fazendo rinha de peixe. Eu contei essa história rindo, que já passou. Mas, quer dor de peixe? Não, de gente. Não é para fazer rinha de peixe. Se você é uma pessoa, adolescente, que quer sair por aí, brigar na rua para ganhar uns trocos, não faça isso. Porque depois você vai ter 30 anos e vai ser toda ferrada das costas, entendeu? É isso que eu digo. Ou vai ser CEO de uma empresa. Isso se você não morrer. Ô, amiga, você não está ajudando. Isso se você não morrer. Vai incentivar. Olha, vou falar uma coisa. Eu conversei com a minha mãe. Isso se você não morrer inteiro com coisas erradas. Uma coisa que minha mãe falou que encaixa nisso. Eu e você, quando criança, a gente não prestava. A gente era duas encapetadas. Hoje, a gente é zen. A gente é tranquilo. Agora, pensa pessoas que eram santinhos na nossa infância. Vocês não prestavam, mas antes que a gente... Gente, toda a gente falando ao mesmo tempo não grava, viu? Tá bom. Assim, minha mãe não sabe das suas histórias. Eu não conto pra ela. Só falo, não. A Bia, imagina. Mas, no máximo, ela aprontava comigo, só. Porém, agora, a gente cresceu e a gente tá muito de boa. Eu vi isso muito na faculdade também, sabe? Uma galera que sempre foi muito regrada. Na hora que chegou na faculdade e tá longe dos pais, se pirocou. E eu não. Tipo, eu só era velho e falava, mano, cala a boca, eu quero dormir 10 horas da noite, sabe? Tipo, mãe, eu tenho que acordar pra aula. E foi assim. Nunca fui pro CA, nunca fui nas festas, nunca me embebedei, nunca usei nenhuma adorga. E tô aqui. E aí, vem a minha pergunta. Porque, claro, né? Vou ter perguntas. Por que veterinária? Olha, ouvindo os podcasts com os outros convidados, eu acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, porque eu queria isso desde criança. Já falei. Assim, a dúvida que eu tive só... Estou aqui para comprovar. É verdade. A Vivian queria isso desde criança. Criança. Conheci a Vivian em 2000. Em 2000, Vivian já tinha livros de animais. Ela falava que ia ser veterinária. Ela tinha... Colecionava os bichinhos do Guaraná. Olha, sério. Desde muito pequenininha. Isso é fato. Na época, eu queria ser Power Ranger. A Vivian já queria ser veterinária. Então, é isso. Entendeu, galera? É essa a questão. Assim, o único momento que eu falei talvez eu não seja veterinária, eu queria ser ou bióloga ou paleontóloga. Porque quando eu era criança, eu colecionava aquelas revistas de dinossauro. Eu achava o máximo. Eu falava, não, vou ganhar dinheiro, ganhar minha vida procurando dinossauros para mim. E eu jurava que quando eu crescesse, eu ia ter um dinossauro de estimação. Por quê? Não sei. Na cabeça da criança fazia sentido. Com meus seis, sete anos. Mas depois eu falei, não, vou cuidar. Pô, para a área de veterinária, porque pelo menos eu consigo cuidar. Eu ainda tinha essa visão mais romantizada da profissão. Não, porque a gente vai salvar os animais. Que passou quando eu fiz na faculdade. Eu acho que é isso. E aí vem a minha segunda pergunta que eu vou explicar. Porque é uma dúvida que eu sempre quis perguntar. Porque eu quero muito saber por que peixe. Porque eu explico por quê. Eu lembro de... Bom, quando criança, né? Quando às vezes não pode ter cachorro, não pode ter gato. Na minha família que não gosta muito, a família deixa ter um peixe. E eu lembro de uma vez que um peixinho morreu. E eu fiquei com curiosidade. Tipo, como será que é dentro de um peixe? E foi a única vez. Tipo, gente, não façam isso. Eu abri o peixe na minha casa. E aí eu lembro que tinha uma bolinha assim de sangue. Tinha uns cocôzinhos. Não tinha nada dentro. Falei, mas que bagulho chato. E aí quando a Bia me falou que você fazia... Estava se especializando em peixe, eu pensei. Mas peixe não tem nada dentro dele. O que que tem o peixe? Por que que alguém quer falar de peixe? E aí agora eu posso te perguntar. Por que peixe? Primeiro eu te perguntaria, na curiosidade de uma patologista, né? Que era que eu estou me especializando? Que peixe que era que você abriu? Só pra saber. Eu acho que era aqueles que é laranjinha, peixinho dourado. Eu acho que era um peixinho dourado. Laranjinha grande, tipo, kingu. Peixe dourado é o kingu. Ou aqueles platizinhos bem pequenininhos. Era bem pequenininho. Faz muito dois anos. Minha memória, ela é bem ruim. Eu acho que era isso aí. Pode ser que você não tenha encontrado nada. Porque pode ser... O jeito que você abriu pode ter destruído tudo. Porque é muito pequeno pra abrir. Porque eu abro com um negócio bem pequeno. Usando material salvo. Pra conseguir abrir meus beta. A criança chegou rasgando, né? Pode ser por isso. Mas ok. Ou depende do tempo que você abriu também. Pode ter já autorizado. Tá só uma meleca. Que nem se eu abri um beta autorizado, sei lá quantos dias. Tava tudo uma gororoba só. E tava fedor do caramba. Então eu não consegui ver nada. Era realmente só uma geleca marrom. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Mas enfim, respondendo. Na semana de recepção da minha faculdade. Não sei se toda faculdade tem isso. Mas tinha programas todos os dias. E várias palestras. E uma das palestras se chamava Peixe Também é Bicho. Oferecida por uma empresa aí. Que eu esqueci o nome. E eles começaram a falar. E alguns veteranos também tinham se engajado nessa área. Que foram falar pra gente sobre. Que queriam criar um grupo de estudo. E eu ouvi nessas histórias. E falei, pode ser interessante. Comecei a participar das conversas. Dos estudos e tal. E me interessei. Falei, realmente é um outro mundo. Quero muito, gosto. E fiquei até hoje aqui. Durante o restante. Os sete anos de graduação. Sete anos de graduação. Porque é cinco. Mais aqueles dois que a gente acaba fazendo. Porque, né? Deve ter. Mas foi assim. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi pegar DP. Porque, meu. A grade curricular é muito. Muita matéria. Não dá tempo de fazer nada, sabe? Eu não conseguia aproveitar a faculdade. E depois que eu peguei DP. Que eu consegui espaçar bem mais. Eu fazia, sei lá. Três matérias. Ou quatro no máximo por semestre. Do que dez. Então, eu conseguia ir para outros grupos de estudo. Que tinha de animal selvagem. Silvestre. Essas coisas. Conseguia participar. Efetivamente de algumas palestras. Participava de projetos de alguns já pós-graduandos. Estava acompanhando as atividades de laboratório. Era ótimo. E eu tinha tempo. Até para praticar esporte. Lá dentro. Que eu fazia parte da atlética. Então, foi maravilhoso, sabe? Concordo. Eu aprendi. Eu aprendi. Tem que estudar. Eu estava lá. Eu aprendi bem mais depois de sair da faculdade. Que você tem tempo de estudar. Porque lá dentro você só está preocupada em passar. O que você aproveitou, a gente descobre depois de se formar. Não é mesmo? Bom, Bia. Eu acho que era longe. Tem alguma pergunta que você quer fazer? Não. Eu estou achando ótimo. Porque essas perguntas são perguntas que eu já fiz várias vezes. Eu já vi. Então, tipo. E eu lembro que eu perguntava toda vez. Eu falava. Bíblia, mas por que peixe? Mas Bíblia é peixe. Peixe é chato. E a Bíblia ficava. Não, ué. A Bíblia me convenceu de que peixe não era chato quando ela me contou a pesquisa de antibiótico. Aí eu falei. Hum. Olha. Parece que tem coisa que eu achei no meio. Agora eu vou querer saber. Aí eu achei divertido. Vou querer saber. Qual que pesquisa de antibiótico é essa? Que é interessante. A Bíblia conta melhor. Fala aí dos antibióticos nos peixes, Bíblia. Que você é melhor para contar essa história, porque senão eu vou falar. É porque dá antibiótico e vai para a água e a gente consome isso. Eu estava tentando lembrar. O que ela está falando? Qual das partes? Porque eu já falei tanta coisa de antibiótico. Qual delas? Bom, quando eu comecei esse meu projeto no mestrado, inicialmente seria para avaliar essa toxicidade que pode ter em peixe. Que a maioria das pesquisas que a gente faz em peixe é em peixe de produção, né? Que são os animais destinados para corte. Ou em outras palavras, para a gente comer. Que seria a tilápia, a trambaquia, algumas carpas, truta, salmão. E a gente está falando de peixes assim, desse tamanho. Um salmão enorme, quase não cabe na tela. Até, sei lá, uma tilápia de 500 gramas. E a gente está usando as mesmas doses de medicamento num beta de 3 gramas. E às vezes a gente usa, não é nem injetado, sabe? Quando for injetado, eu acho que é até um pouco menos pior. Porque você faz por quilo de peso vivo de animal, né? Só que para peixe a gente usa muito o método de imersão. Que a gente joga na água, medicamento, e deixa o peixe nadando por lá. E essa dose a gente calcula por litro de água. Ou seja, a mesma dose que você vai usar para um peixe de quase, sei lá, um quilo, você está usando para um peixe de 3 gramas. Aí eu comecei a questionar, será que isso não está causando uma overdose nos peixes? Até porque a fisiologia de cada um é diferente. A gente se fala peixe, mas tem 30 mil espécies de peixe ou mais, e cada um tem uma fisiologia diferente. Tem também a questão da temperatura da água, né? Que alguns trabalhos, que nem salmão, a gente faz em temperatura mais baixa, que são peixes de água temperada. Então a gente faz o teste em 15 graus. Então a farmacocinética vai ser diferente de um peixe tropical que está a 28 graus. Provavelmente o metabolismo vai estar mais acelerado, e isso pode implicar, ou ele vai ter uma metabolização mais rápida. Então vai excretar mais rápido esse medicamento, vai se desfazer, digamos assim. Vai ficar menos tempo no corpo do peixe. Ou, como alguns casos que já relataram, essa alta temperatura parece que potencializou os fármacos. Então acabou intoxicando alguns. A pessoa tratava o mesmo peixe a 28 graus, aí um dia em São Paulo esquentou, subiu 2 graus e intoxicou o peixe na mesma dose. Mais, menina! É bem sensível essa parte. E tem a questão também na parte de ornamental, que como não é uma área que tem muitos clínicos na área, acho que não é todo mundo que sabe que você pode levar um peixe para uma clínica veterinária, por exemplo. E ainda é muito baseado nisso, né? Então as pessoas recorrem aqui à internet. Você vai em fórum de aquarista, o que mais tem é, ah, você tem que fazer isso. Ou seja, eles passam todo o diagnóstico, assim, baseado em sinais clínicos, né? Porque se a medicina funcionasse assim, a gente não precisaria ficar 5 anos na faculdade estudando e depois passando o resto da vida se atualizando. E eu já vi um que me deixou muito preocupada, que ele fala para testar antibióticos. Talvez isso tenha sido na época que o antibiótico não era tão controlado, né? Ele falou, ah, se seu peixe está com isso, pode ser que esteja com uma infecção bacteriana. Então você tenta esse antibiótico por tantos dias. Se não der certo, você vai em outro. Se não der, você vai em outro. Se não for, talvez não seja bactéria. E vamos de resistência bacteriana, não é mesmo? E como é por imersão, a gente pensa que quando a gente faz esse tratamento, a gente põe na água e depois, quando a gente vai reaplicar, depois de um ou dois dias, metade da água você joga fora, no esgoto doméstico, e depois reaplica o antibiótico. E vai indo antibiótico para o esgoto, assim, como se fosse nada. Aí eu comecei a questionar isso no mestrado, sabe? Para onde está indo esses medicamentos? Será que o sistema de esgoto consegue, como pode falar, se livrar do antibiótico que está na água antes de ser despejado nos rios? Porque, meu, eu sei que já teve pesquisa de pessoal que trabalha com peixe em alto mar, de peixe lá que já está com resistência a um antibiótico que eles nunca tiveram contato. Então, de onde ele pegou isso? Quando que ele teve? Aí começaram a falar, tratar mais essa questão de antibiótico até para os humanos, que a gente vai saindo do nosso xixim e indo para o esgoto, às vezes, está caindo já em alto mar. E tem bactéria lá que já está resistente a eles. Mas bebe antibiótico de peixe, então, menina, olha! Isso eu já acho mais complicado. O problema são os peixes tendo contato direto, né? Que eles estão nadando naquilo. Gente, coisas que eu jamais imaginaria. Jamais imaginaria. Isso só de antibiótico, né? Quando a gente fala de peixe, a gente usa ainda outros químicos, tipo formalina, azul de metileno, verde malaquita, que esses dois últimos já são proibidos, são cancerígenos, não podem usar. Mas para que é que usaria isso no peixe? Para matar parasita. Para eles é muito complicado. Deve ser uma droga, né? Você ficar nadando no formol, por exemplo. Deve ser muito irritante, por mais que a dose seja pequena. Pelo menos os peixes que eu tenho visto no meu trabalho, eles estão tudo com a branca inflamada por causa de substância química, principalmente verde metileno. Verde malaquita, quer dizer, que alguns produtores compram importado, porque é proibido vender agora no Brasil. Eles se orgulham e falam, não, porque é importado, como se fosse muito chique, mas não, é porque é cancerígeno, meu amigo. E você está usando assim como se não fosse nada. Que não tem dose. Eles simplesmente vão no olho e deixam o peixe lá nadando por dias. Aí, isso é outro ponto que eu abri na pesquisa, sabe? Será que os tumores estão aparecendo em peixe? É por conta dessas substâncias. O universo de coisas que não sabemos, não é mesmo? O universo de coisas que não sabemos. O universo dos peixes é muito interessante. Você começa a conversar com a Vivi, a Vivi vai contar e você fica... Menina, mas tem todo um universo de peixes que eu não sabia. E que é muito interessante. Tipo, sei lá, a Vivi uma vez falou sobre anestesia em peixe. Eu fiquei, gente, oi? Como assim? Anestesia em peixe. Eu sempre achei muito interessante. Quer dizer, sempre não. No começo, eu achava que Vivi ia estar louca. Vivi, vai cuidar dos cavalos, dos cachorros. Peixe! Aí, hoje em dia, o meu preconceito já acabou, viu, gente? A Vivi conseguiu retirar todo o meu preconceito com peixes. É complicado. Muito mais complicado do que no cavalo. Porque no cavalo já está bem preconizado o que você tem que fazer, né? Para peixe, ainda assim, é uma aventura. A gente tenta se basear nos estudos que já fizeram. Ver o que está dando certo. Mas, a longo prazo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Que nem esses testes que eu falei que fazem animais de produção. Você está falando de um bicho que você vai abater para consumo em máximo dois anos. Peixe ornamental é pet. Então, você espera que ele vai viver mais tempo com você. Se você faz isso numa carpa, que vai durar mais de 30, 50 anos, se você cuidar direito, será que essa dose não vai acabar matando antes? Não vai desenvolver algum problema antes? Por sobrecarga de algum órgão? Então, fica aí. Tem muita coisa para estudar nessa área. Eu já estou fazendo minha listinha de pré-projetos. Toda vez que eu entre uma dúvida, eu já estou ali. A professora tem mais cinco projetos que eu estou em mente. para o futuro. Né? Porque, realmente, pessoal, se vocês têm peixe em casa, dá para levar no veterinário. Uma coisa assim que jamais ocorreu na minha mente. Realmente, que às vezes o peixe fica lá, vai ficando meio moribundinho, e você só deixa morrer, né? Ao invés de... Hum, talvez... Eu podia levar no veterinário. Realmente, realmente. Bia, algo a perguntar na área de bicho? Porque minhas perguntas já estão entrando em outras áreas. Na área de bichos? Ah, o que eu ia perguntar para a Vivian na área de bicho é sobre as experiências que ela teve na faculdade. Qual foi a melhor experiência que você teve na faculdade com os peixes, Vivian? Putz, com os peixes? Meio complicado, porque durante a graduação, a minha faculdade ainda não tinha nada, quase, sobre peixe. Teve uma disciplina, que era de animais aquáticos, que ia ser em São Sebastião. Eu fiquei revoltada, porque eu não consegui ir, porque eu peguei DP bem nessa época, no primeiro ano, e as vagas eram alimentadas, né? Então, eles acabam selecionando quem tinha aquela média ponderada, né? Que as minhas, confesso, não eram das melhores, e ainda quem pegou DP. Ou seja, e como a matéria era na praia, você acha que as pessoas que foram, a maioria, estavam interessadas em subir a peixe? Você acha? Eles até tiraram uma época, a pessoa da disciplina, por conta disso. Que o pessoal estava mais interessado em sair logo da aula do que estudar. Chegou. Alguém brigando comigo ali. Mas, assim, durante a faculdade, eu gostei de tudo, praticamente. Então, foi bem complicado. Todo bicho que eu mexia, eu falei, eu quero mexer com isso. Eu queria ser assim. Aquela veterinária que mexe com todas as espécies, né? Mas aí, depois, só no final, que eu comecei a fazer os estágios e tal, que eu me foquei mais na parte de peixe. Foi um momento de crise, né? Eu falei, ai, meu Deus, eu vou deixar de estudar, vou ser uma pessoa horrível, vou ser uma profissional de merda, porque eu não sei tudo, como se todo mundo soubesse de tudo. Mas eu me cobrava muito nesse sentido, sabe? Ah, se eu parar de estudar vaca, e se alguém me pergunta sobre vaca, eu não vou saber responder. Como assim eu não sei responder? Tipo, a pessoa vai olhar pra mim e fala, nossa, você se formou na USP e não sabe isso. Tipo, eu me cobrava nesse ponto, né? E só depois de muito tempo que eu fui desapegando dessa época, não, vou ter que focar numa espécie que eu realmente quero, sabe? Até porque qual a minha chance de ir pro interior trabalhar com vaca agora, né? Ah, até porque você pensar, se você quiser estudar peixe o resto da vida, você tem matéria pra estudar peixe o resto da vida. Como que você vai conseguir estudar peixe, vaca, frango, lã? Não tem, é impossível, é impossível. É impossível. Eu tentava me basear do pessoal que trabalha com animal selvagem, né? Que eles, por mais que falam animal selvagem, tem 5 mil bichos, né? Tá no zoológico, todos aqueles ali você tem que atender. Você tem que saber a fisiologia e a anatomia de cada um. Mas é aquilo, né? Você vai passar a vida estudando isso. Daria pra eu fazer? Daria. Mas hoje em dia eu penso, eu não quero trabalhar com grandes animais. Eu até posso entender o básico se alguém, sei lá, for numa fazenda, alguém fala, a vaca está com um problema. Eu sei mais ou menos dizer, que nem às vezes quando a Bia me pergunta do Snape. Eu não sou especialista em felinos, em medicina de felinos. Mas eu consigo encaminhar a Bia, mas não, isso aqui é muito grave. Pode ser que vá para o veterinário. Ou que nem quando o Snape não queria tomar um comprimido, que ele surtou. Não sei. Falei, eu não sou veterinária, mas pode ser que ele possa, em vez de tomar um comprimido, comer uma ração, que é especial para isso, né? Para recuperar. Porém, falar com a veterinária. Pergunta se pode, né? Eu não fui eu que fiz a avaliação. Eu não posso chegar e falar, não. Eu cancela esse tratamento aí e vou fazer do meu jeito. Atendendo online, né? Então, eu consigo dar esse tipo de orientação. O que fazer, mais ou menos, só. Mas tratar, tratar. Tipo, não, eu vou pegar o animal e vou cuidar. Não. Isso deixa para os peixes. Deixa para os peixes. Eu queria... Foi na época que eu estava fazendo negócio de nutrição do Snape. Giovana lembra disso. O Snape começou a perder peso. Eu falei, pronto. Ah, sim. Pronto. Este gato não está comendo. Ele vai morrer. E aí, a gente só, tipo, fazendo os exames, falando com a veterinária, eu só descobriu que o Snape atingiu uma certa idade, um certo nível de atividade, em que ele precisava de mais calorias do que ele estava acostumado. Só que o Snape não é um gato que come. Então, se eu posso colocar muita ração, ele vai comer o que ele quer comer e ele não vai comer a ração. Então, hoje em dia, o Snape come muita ração úmida também, tipo assim, né? Para ser um gato muito bacana e muito barato, além da ração seca. Ele já comia ração úmida, além da ração seca. Porque hoje ele come, assim, tipo, o dobro da ração úmida que ele comia antes, por causa de questões de caloria. Fica aí o meu apelo, já que estamos falando de animais. Você vai adotar um bicho, gente? Saiba que seu bicho pode ter necessidades que, financeiramente, você vai ter que ficar com elas, viu? Então, assim, adotar um bicho não é só pegar o animalzinho e falar, ai, que bonitinho, eu vou comprar essa ração aqui, a granel, e dar água e ele vai ficar feliz assim. Às vezes, às vezes, você vai ter que... Tipo, você adota um Snape que com dois meses era desse tamanho e com um ano ficou assim, entendeu? Então, é importante saber disso aí. Porque adotar é de graça, né? A pessoa diz, ah, vou adotar é de graça. É de gracíssima, que nem o meu que veio com câncer. É muito de graça. Pois é. Pois é. Bom, então, eu queria fazer um inter... Tipo, ah, vou ter um bicho que nem agora, que é moda é ter calopsita. As pessoas sabem pra onde levar, que veterinário levar se ela ficar doente. Você acha que qualquer veterinário de esquina do bairro atende calopsita? Começa a pensar aí. E quanto que é o atendimento de clínica de aves? É 60 reais que nem no bairro? Não, meu filho, é mais de 200 reais. Aí, você vai arcar? Ah, fica aí, questionamento. Mas, Vivian, calopsita nunca fica doente. Calopsita não tem problemas. Você já viu um pássaro doente, Vivian? Eu nunca vi. Então, eu vou adotar um pássaro. Ah, você... Só tem doença se você for procurar, não é mesmo? É, meu Deus. Ai, gente, que horror. Que horror. Eu peço os meus peixes, né? Essa minha bisninha falou isso pra mim. Mas peixe fica doente. Meu filho, até planta fica doente, sabe por quê? Você tá vivo? Você vai ficar doente. Tem bactéria querendo te comer. Então, e as pessoas esperam muito, né? Que nem cachorro. Cachorro é muito fácil você ver quando tá doente, né? Que ele realmente demonstra tudo aquilo. Começa a ficar moado. E as pessoas prestam mais atenção. Agora, um peixe, ou até mesmo o gato, que tende a esconder sintoma. A ave é mais ainda, né? Quanto mais extinto de presa que o animal tem, mais ela vai tentar esconder o sintoma. Então, sintoma não, sinal clínico, né? Que as pessoas brigam na veterinária por conta disso. Que animal não tem sintoma, tem sinal clínico. E, geralmente, se uma ave é um outro animal mais silvestre, assim, que não foi totalmente domesticado, começou a demonstrar sinal de que tá mal, é porque ele já tá com o pé na copa, quase. Que ele, assim, ele já não tá mais aguentando disfarçar. E isso também as pessoas não tentam se informar antes de adquirir um animal diferente, assim, do que um cachorro e um gato. E aí, fazendo um... Se informem, diabo. Você tá na internet pra quê? Exatamente, tem o Google. Fazendo um interlúdio de um... Porque a gente tá falando aqui de veterinária, tá um pensamento que eu vi na internet, que se um dia você for abduzido, ou for parar numa... Num povo estranho que você não conhece, pra você... Se você ficar com problema de saúde, é pra você procurar o veterinário do lugar, né? Não o médico. Porque o médico vai saber daquele... Do... Tipo, saberia das pessoas de lá. Mas o veterinário é que tem que saber de... Pelo menos um geral, assim, dos bichos estranhos. Então, caso existam aliens e vocês sejam abduzidos e fiquem doentes, procure o veterinário e não o médico. Mas, parando de zoar agora, entrando um pouco mais nessa coisa de vida acadêmica, eu queria perguntar qual foi a sua dificuldade da vida acadêmica, que talvez você já tenha respondido falando que foi achar que tinha que... Estudar tudo. Eu não sei, você me diz aí se foi ou é outra. Teve muitas, muitas dificuldades. Eu entrei na faculdade, tomei já aquele banho de água fria, na primeira prova, porque eu estava muito acostumada àquele modelo fluvestre, tipo, você tem que ser conciso, direto, não pode rolar. Na primeira prova, ele veio aqui e nunca tirei três e meio. Fui lá, na sala do professor, perguntar o que estava acontecendo. E é uma aula que eu não entendia, que era um professor que falava português, só que ele aprendeu português na França e ele era italiano, coisa assim. Então, a gente não entendia muito o que ele falava. Mas o professor até falou, ah, mas ele perguntou se queria que a gente, ele usasse microfone, alguma coisa. Vocês falaram que não, só que na verdade ninguém entendeu o que ele perguntou. Então, a gente deixou passar, né? E quando eu fui revisar a prova com ele, ele falou que ele corrigiu por comparação. Eu falei, aí fica complicado, né? Ah, não está tão errada a sua resposta, mas seus colegas escreveram mais coisas. Eu, mas tipo, eles escreveram coisa que não foi perguntado e eles ganharam nota e eu não. Ah, eu comecei a entender já que, ok, talvez na faculdade vai ser um pouco diferente algumas dessas partes. Então, uma dificuldade que eu tive muito grande desde o primeiro ano até o final e até agora no mestrado, foi qual o melhor método para eu estudar? O que funciona para mim ou não? Isso, eu tive muita, muita dificuldade. Eu tentava prestar atenção na aula, às vezes eu não sabia o que escrever, eu já fui dessas que queria escrever tudo que o professor estava falando, obviamente não dava certo, então eu me perdia, já desanimava. Também já fui dessas que tentava estudar pelo livro depois, só que assim, o capítulo do livro tinha 200 páginas de uma aula que a professora deu em duas, três horas. Então, eu nunca conseguia estudar o suficiente para fazer, para o que a pessoa ia perguntar na prova. Eu também já caí muito na ideia de estudar pelos veteranos, que na faculdade, onde eu estudei pelo menos, a relação entre bicho e veterano é muito próxima, sabe? Tem o sistema de adotar um bicho, tem negócio de famílias e vai passando, às vezes, material de uma geração para outra, eles ajudam muito você nesse ponto, né? E às vezes a gente tentava estudar por provas passadas e se dava mal. Aí eu pensei, é, talvez eu tenha que estudar realmente pelas minhas anotações, para mim realmente não funcionava estudar com a anotação dos outros, porque eu não entendia qual é a lógica, o que passou na cabeça da pessoa para ter escrito aquilo. E isso eu só fui perceber depois de três anos, sabe? Quando eu comecei a estudar pelo que eu escrevia, eu vi que minhas notas melhoraram, do que ficar dependendo realmente do estudo de quem já passou por isso. E querendo ou não, achar o nosso método de estudo é, eu acho que uma vez que você acha, assim, a gente está sempre aprimorando, né? Vendo uma coisinha que podia melhorar e tal. Mas achar o nosso método de estudo é complicado, porque para mim funciona uma coisa, para a Bia funciona outra, né? Eu tenho o meu método controlador, a Bia já tem o método mais freestyle, mas que funciona para ela. E aí eu ia te perguntar, que método é esse que você achou que funciona para você? Assim, se a gente pudesse, metodipo, é melhor anotar, você falou assim que é melhor, estudar, não é anotar, estudar pelas suas anotações, mas, como assim, você tem um jeito de anotar? Que jeito é que você estuda, que te ajuda? O que eu estou vendo agora, com as matérias, é que eu estou testando mesmo assim, porque na graduação foi assim, só um fracasso na hora de estudar, né? Eu, às vezes eu só decorava, realmente que dava, porque era muito detalhe que tinha que, tinha que decorar, sabe? Tipo, como funciona, qual é a patogenia da doença, qual o método de ação, o mecanismo de ação do medicamento, é um detalhezinho, sabe aquele ciclo de Krebs? A prova de bioquímica é isso, descreva o ciclo de Krebs com todos os substratos, todas as enzimas, cada detalhe, assim, era um copicola do livro. Aí me pergunta, quando que eu vou usar isso na minha vida? Não sei, mas o professor cobrou, achava que ia funcionar. É o que eu pensei, eu comecei a funcionar, quando eu tentava escutar o que o professor dizia, e anotar aquilo que não estava tanto no slide, que quando eu tentava focar muito no slide, eu também não comecei a me dar bem. Eu tentava anotar as anotações assim, quando ele pegava o assunto, e dava um exemplo prático, tipo, como eu vou usar isso na minha vida? E eu comecei a pensar desse jeito, sabe? Em vez de só decorar, não, tal doença funciona assim, 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 esse remédio funciona para isso, essa ideia serve para isso, eu ficava pensando, como eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aí eu comecei a me melhorar nas provas, que eu não ficava tão bitolada em decorar, às vezes, a vírgula que o professor falava, e focava mais realmente no exemplo prático, que era o que acabava caindo. Gente, é difícil falar, né? É difícil falar, o que é mais importante, que para mim tudo era importante no começo da faculdade. Então, eu tentava realmente notar tudo, ficava que nem uma maluca, às vezes gravava aulas, só que eu nunca reescutava, porque era três horas de áudio, e falei, não vou ficar três horas ouvindo a aula da professora. Eu pegava uma coisa ou outra, que tem professor que realmente cobrava tudo, até a nota de rodapé, e tinha os outros que não, eu falava, gente, você não precisa decorar isso, isso está no livro, para que você vai ficar copiando? Se você quer saber, ai, qual é a concentração do medicamento, tal, você abre um livro e lê, você não precisa ficar decorando isso. Então, era bem assim, eu tinha primeiro que entender qual era o professor, para pensar, como eu vou estudar para a matéria dele? Eles acabavam se focando, isso é ruim, né, dependendo do lugar, mas era essa coisa de entender o professor, ai, cagou tudo, né? Sim, quando os professores da veterinária, eu achava mais fácil entender o que eles queriam, que nos primeiros anos, a gente tinha disciplina em outros institutos, né, a gente tinha institutos de química, ciências biomédicas, essas coisas, de biologia, e eles eram professores assim, um deles já me falou, tipo, eu não sei se veterinária, eu li isso hoje cedo e estou passando para vocês, se vocês têm uma dúvida muito específica, eu pergunto para os professores de vocês. Ai, que bom, nem ele sabe o que ele está falando, ele quer me explicar, sabe? Então, era bem, me desanimava muito essa parte, mas depois, quando comecei a ter aula com os professores veterinários, aí as coisas começaram a clarear melhor na minha cabeça. Realmente, foi assim, cada semestre era um desafio, de o que vai vir agora, o que agora eu vou precisar fazer. Que sobreviva o mais adaptado ao ambiente, não é mesmo? e você fez, você faz mestrado, então, na mesma instituição que você fez graduação? Sim, eu faço no departamento de patologia, claro. Isso que eu ia perguntar, porque provavelmente o nosso jeito de entrar no mestrado foi bem diferente. Como foi esse seu jeito? Como foi que você decidiu que ia entrar no mestrado? Como é que foi o seu caminho até entrar, aprovação, aprova e tal? Porque quando você já, quando você está na instituição, é um pouquinho mais fácil do que se você vem de fora, né? Era isso que eu queria perguntar. Bom, primeiro assim, eu não sei se isso é em toda a faculdade pública, mas desde o primeiro ano eles super incentivam a pesquisa. Eles têm, assim, um fetiche por pesquisa na universidade pública. Então, eles sempre falaram, vocês têm que fazer IC, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e eu já acompanhava os projetos de outros. E eu sempre fui muito curiosa. Como eu estava nessa parte de peixe, que a literatura era ainda muito escassa, e eu queria entender o que está acontecendo, eu já botei na cabeça, eu quero pesquisar. Eu quero entender, quero conseguir estudar meus peixes. Principalmente porque eu tenho peixe em casa. Quando eles morriam, eu não sabia o que estava acontecendo, mas queria descobrir, achar as respostas. E no final da minha faculdade, eu estava meio que em crise, como eu comentei antes, que eu queria tudo ao mesmo tempo, não sabia que norte tomar. Então, eu comecei a conversar com uma professora. E eu fiquei muito feliz, porque é minha orientadora hoje, porque eu pensei, mana, ela tem muita coisa para fazer, ela está quase entrando em burnout, mas ela parou para me escutar. não, veio aqui, a gente sempre conversa sobre a sua vida para tentar te ajudar. Eu achei isso lindo na corte dela. E realmente, não é todo professor que ia parar a pesquisa dele para conversar com você que está em crise, existencial. aí eu comentei nessa parte de peixe, apesar que eu conversei com os dois professores, que mexiam mais ou menos com isso, que não tem um setor especializado em psicultura, lá na veterinária da USP. Talvez estão fazendo em Pirassununga, estudam algumas coisas, mas não tem um professor lá, pelo menos no campo da capital, que faz isso. Aí ela comentou, eu já tenho algumas alunas que trabalham com peixe, mas não a parte clínica. Eles trabalham peixe em questão ambiental mesmo, sabe? Uma está estudando os peixes lá da represa da Billings, vendo acúmulo de cobre, essas coisas, sabe? Que usa peixe como sentinela para isso. E eu queria a parte clínica, mas como ela realmente também se interessou, eu falei, vamos aí. Você me traz o projeto e a gente vai, né? E ela ficou feliz com isso. E ela falou, você já trouxe o projeto pronto, praticamente. Você não precisa montar do zero. E facilidade, entrar já na gradação, porque eu fico assim, eu penso, nossa, foi tão difícil achar a minha vaga, mas muito bem, que bom, né? Porque o mais difícil eu já tinha feito, que era passar na faculdade pública, né? Já lá, já... E também tem isso, tem muita diferença, gente, a proatividade de você não achar que o professor vai resolver a sua vida, né? Você quer ir para o mestrado fazer a pesquisa? Favor, propor alguma coisa, porque é que nem ela falou, né? Os caras já tem a pesquisa dele, já tem o currículo deles. Quem é você na fila do bom, né? Você tem que levar alguma coisa, pelo menos. E eu tive que convencer, né, ainda, porque o processo seletivo foi, para mim, foi online, que foi bem na pandemia, né? Eu entrei no ano passado. Então, ia ser uma entrevista online com três professores, que não era minha orientadora, né? E eu tinha que convencê-los que o meu projeto era relevante. Então, eu tive que pensar nisso. Como eu vou provar que estudar peixe vai ter algum benefício, um retorno para a sociedade? Que tem essa questão, né? Você não pode só estudar peixe porque eu acho bonito. Ah, eu gosto de beta, me dá dinheiro para eu estudar beta, sabe? Que eles são lindos. Eu vou falar, que bom, parabéns que você gosta de beta. Próximo, sabe? Então, eu usei essa questão. Olha só, acho beta um peixe bonito, sabe? É um pet, ó, incrível, bom. Então, você me dá dinheiro aí que eu quero estudar. Eles vão falar, bacana, que legal, pode estudar, sem bolsa. Um beijo. Sem bolsa em outro lugar, porque aqui nessa faculdade você não vai gastar o nosso dinheiro, o nosso material, porque você acha o peixe bonito. Vamos pensar aí. Então, eu tive que pensar nisso, que assim, nos primeiros dois anos da faculdade, eu fiz um projeto para o projeto. Eu tive aquela bolsa de cultura e extensão com um professor que mexia com questões socioeconômicas na parte de produção animal. Eu ajudava a fazer um boletim, né, informativo, eu tinha que ficar caçando já nos, nas revistas científicas, né, alguns artigos sobre que o professor se interessava. Então, eu via muito essa questão de socioeconomia, socioeconomia. Então, eu pensei nisso, sabe? Tipo, como eu vou fazer meu projeto ter esse tipo de impacto na sociedade? Aí, eu usei essa parte de antibióticos, resistência antibiótica, falei da parte ambiental de contaminação, da falta da literatura e a procura de atendimento clínico para peixe atualmente. e pela falta de profissional nessa área de estudo, as pessoas, às vezes, apelam para o balconista da loja e começam a usar esses remédios em casa, às vezes, assim, sem cuidado nenhum, por exemplo, que nem eu falei, esse verde malaquita, ele é cancerígeno. E, às vezes, você dá um peixe para a criança cuidar, que é o primeiro patch, né, como a Giovana falou. Imagina a criança vendo aquela água colorida, azulzinha, enfiando toda a mão, sendo que aquilo ali é tóxico, sabe? então eu usei essas questões para convencer a banca que meu projeto era importante e deu certo. Deu muito certo. Eu fiz uma little friend. Eu realmente vendi meu peixe. Essa foi ruim, mas foi boa. Mas eu sou tia do pavê, colega, sou sagitariada, eu só faço esse tipo de piada ruim. Eu até esqueci que era a minha pergunta. É do processo seletivo, falando mais. Além dessa entrevista, eu tive que mostrar meu projeto e tive que aprovar para seu e tive que fazer o teste de inglês. Esqueci minha pergunta. Ela passou. Passei. O teste de inglês. Mas eu achei que a parte realmente que eu mais tive que me preocupar foi a apresentação para a banca. Era muito projeto e tinha pouca vaga, ainda mais também não tinha muita bolsa, porque cortaram 70% das bolsas do investimento nas universidades públicas. Mas deu tudo certo. Consegui realmente. Na hora de apresentar, você apresenta com aquela convicção, você sabe realmente que aquilo é importante. Você não deixa dúvida para a pessoa e funciona. Isso, pelo menos, a minha orientadora falou. Nossa, você deve ter ido muito bem, porque esses professores estão falando de você até hoje. Toda vez que comentam de você, eles lembram. Tipo, aquela aluna que falou tal, tal, tal. Enquanto alguns outros que eles viram que nem sabiam o que estava acontecendo, eles falaram. quem é aquele lá? Ah, aquele lá que não sabia nada. Não sabia nem o que estava falando. Arrasane. Então, você faz com bolsa, né? Eu faço sem bolsa, eu não faço a menor ideia. Eu nem tentei, porque letras... Eu também não. Mas me deram, sabe? Tipo, ah, tem uma bolsa que eles quer tentar. Eu falei, vai notar. Eu sabia que não ia conseguir. Parece que eu não tentei, porque eu uso as minhas DPs, que quando tem DPs eles não costumam aceitar. Eu tinha três, né? Só para ficar mais bonita. Eu já fui assim, pensando em qualquer coisa, eu vou ter que usar o meu dinheiro mesmo, né? Não sei. E acho que também isso facilita, né? Porque pelo menos eu dei, eu tive que falar isso na apresentação oral, né? Como eu pretendo me bancar durante a pesquisa se eu não tiver bolsa? Eu tinha que falar. Patrocínio, né? Não com essas palavras, né? Porque você está em uma banca formal. Eu falei, vou usar o investimento próprio, essas coisas. Mas aí no fim eu consegui a bolsa. Ela falou, você quer? Eu falei, lógico que eu quero. Preciso ter alguma coisa. Tem muita gente querendo, mas, né? Não sei se foi por... Teve prioridade na ordem para quem oferecer, mas me ofereceram. Eu falei, é nóis, peguei, estou indo. Eu acho que é por relevância de projeto, principalmente na CAPES. Pelo que eu lembro da CAPES, tem a ver com relevância de projeto e tem a ver com departamento. Então, cada departamento recebe um número de bolsa da CAPES. Por exemplo, seu departamento pode não ter tido muita gente, tipo, muita gente fazendo mestrado, sabe? Nessa área que você está fazendo. Então, provavelmente o departamento podia estar com uma bolsa a mais. E quando o departamento não consegue usar todas as bolsas, e aí fica a questão do sistema, eles acabam perdendo bolsa no decorrer do tempo. Então, quando o departamento recebe, tipo, eu tenho um departamento, eu sou chefe de departamento, meu departamento recebeu duas bolsas, eu preciso dar essas duas bolsas para dois alunos. Então, eu preciso, e aí eu escolho as duas pesquisas dentro do meu departamento, que são as mais relevantes, e entrego a bolsa para essas pessoas. Porque se eu não uso, por exemplo, ah, eu não usei a bolsa, no ano seguinte meu departamento recebe uma bolsa só. E aí, de repente, eu tenho dois trabalhos muito relevantes, ou mais de trabalhos relevantes, e aí eu perco bolsa. Então, pode ser por isso também. Existe essa questão do sistema, viu, gente? É muito interessante olhar. Isso me deixa felizes. Trabalho importante, então. E é informação pública, viu, gente? É só vocês entrarem no site de qualquer reitoria, de qualquer universidade federal ou pública, que vem explicadinho. O site da CAPES também super explica, e eles falam quantas bolsas tem em cada departamento. Então, isso é interessante. A grande questão de humanas é que humanas tem muitos departamentos, e geralmente a gente não recebe bolsas o suficiente. A galera de biológicas recebe mais bolsas e exatas depende da área de exatas. É isso. Mas eu realmente achei que não ia conseguir ir assim, sabe? Tipo, eu achei que as pessoas me riam da minha cara quando eu falei que eu queria trabalhar com peixe fundamental. Tipo, vamos estudar a doença do peixe beta. Mas não, sabe? Agora que eu estou fazendo outra disciplina na pós-graduação, eu estou vendo que realmente as pessoas estão muito interessadas nessa área. Cresceu muito. Quando eu entrei na graduação, a gente tinha um grupo de estudo de animais aquáticos e quase não aparecia gente, só ia o pessoal que era da... Como é que fala quando eu era do grupo de estudo? As pessoas que participam? Faz parte do grupo? Esqueci. Participantes? Vamos virar participantes. Os integrantes do grupo que faz parte da administração. Só ia a gente, praticamente, nas palestras que a gente desenvolvia. E depois, quando, assim, o grupo morreu e a gente estava saindo na graduação, de repente, todo mundo queria estudar peixe. na pandemia, o que eu vi de live sobre clínica de peixe, sabe? Falei, caraca, e quando a gente queria estudar isso, ninguém estava interessado e agora está aumentando muito, muito mesmo. Então, realmente, é uma área que está crescendo. Se as pessoas quiserem estudar isso, tem muito espaço, porque realmente tem muita coisa para ser desenvolvida. Não que as outras áreas estejam já saturadas, né? Talvez estejam um pouco mais. porém, profissional de peixe está em falta no mercado. Profissional, assim, bom, que realmente estuda. Então, nós vim estudar peixe com nós. E o inglês, Vivian? E o inglês? Então, acho que está dando tempo, né? Está acabando. Olha, é sério, a Vivian fala isso, mas é um absurdo, porque a Vivian é uma pessoa que fala em aula, ela escreve uns textos acadêmicos gigantescos e bem feitos. Ela tem texto que ela já escreveu que, assim, tinha errado, sei lá, um ponto e vírgula e um conector só. E isso, tipo, sabe? É coisa que todo mundo erra. Você muda isso numa edição. Ou seja, ela escreve bem, ela fala, aí ela fica, ai, o meu inglês, ai, não sei falar, ai, que não sei o quê. É sério, entendeu? É um absurdo. Aí, quando ela ficou fazendo essas coisas, eu me arrependo de que quando eu era criança e ainda batia nas pessoas, eu nunca bati na vida. Eu devia ter batido para ver se ela aprendia. Eu fui ameaçada quase aqui ao vivo. Está gravado. Vou passar por mais advogados. Não, mentira. Mas eu não acho que eu falo, não consigo falar assim com, sei lá, segurança. Eu demoro muito para pensar o que eu tenho que falar. mas também é mais fácil. A gente estava falando de, o que é? Spinoza. A gente estava falando de Spinoza. Nietzsche. Isso não é Spinoza. Nietzsche. Nietzsche, não era Spinoza. A gente estava falando de Nietzsche na aula passada. Nietzsche, em inglês, 100%. E a Bíblia lá, blá, 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 Mas não era sobre a filosofia dele, era sobre o filho. A gente estava sobre a vida dele, que estava falando sobre o filósofo. Gente, a conversa era se Nietzsche era maluco ou se Nietzsche tinha problemas de saúde mental. Esse era o ponto. Essa era a discussão. E aí, ficou eu lá e me blá, 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 O que você acha? Blá, blá, blá. É isso. Pode falar, Gi. Maluco e problema de saúde mental. Ok. O vídeo que a gente... Não entendi, porque era a minha outra coisa. Falava assim... É, mais ou menos. Se ele fosse um doido no sentido de não falar nada com nada, ou se ele tinha algum problema psiquiátrico. Exato. É exatamente isso. Então, esse era o meu ponto. E aí, o vídeo que a gente viu tava falando sobre isso, sobre, tipo, baseado nas obras de Nietzsche, baseado na história de Nietzsche, ele era um cara acometido por, tipo, excentricidades e loucuras de sua época. Tipo, ah, ele não tinha nenhuma questão psiquiátrica mais séria, ele só era um cara que muito excêntrico, acometido por uma época onde ele queria ser um pouco rebelde, aí ele escrevia e tudo mais. ou ele realmente era um cara que tinha problemas psiquiátricos e realmente isso deveria ser olhado de uma forma mais, assim, tipo, mental health, mais de saúde. Essa era a discussão. Aí a Vivian fica a aula inteira conversando sobre isso, aí vem no podcast e fala, eu falar inglês? Eu vou falar inglês. É um absurdo. Eu fico muito... Como é que fala aquilo? Pra escrever é mais fácil, porque eu jogo no Google Tradutor o verbo que me falta. Isso é normal, Vivian. Em português você não fica, você não faz isso em português. Toda vez que você vai falar em português, se alguém te faz uma pergunta, você não fica. Deixa eu pensar. Não. Não muito. Vivian. Mas isso é uma coisa... Ah, não. Mas isso é uma coisa que os alunos sempre falam e eu falo, gente, vocês acham que a gente é o quê? O grau do inglês. Porque quantas vezes eu não tô... Aí eu tô digitando... Vai, sei lá, eu tô escrevendo alguma coisa, aí me vem uma expressão, o Bia, como é que fala não sei o que mesmo? Não, mas é melhor assim ou assim? Eu vivo no dicionário. Sempre que eu tô escrevendo ou em português ou em inglês, eu fico com o dicionário aberto porque a gente vai precisar. Ou pra ver um sinônimo, ou pra ver uma palavra que você quer uma versão melhor, a gente sempre vai consultar, ainda mais que nem a Nôbia falou na aula online, não foi agora, que a gente aprendeu inglês como segunda língua, a gente pode estudar 50 anos, nunca vai ser a nossa primeira língua. Então, a coisa mais normal que tem é usar o seu horário mesmo, gente. Normal. Mas eu vou perguntar... Mas pra escrever, eu escrevo, eu olho, eu releio, não, será que tá certo? Ai, acho que tá. Aí eu mando pra ver, agora falar, não tem esse tempo de você fazer análise, a revisão do que você vai falar. Aí eu fico mais insegura pra falar, que eu falo, eu vou falar a grazeira e eu vou apanhar. Ainda mais depois, agora que eu vi que a Bia se arrepende não ter me batido. que absurdo! Eu não bato em aluno. Eu sou uma florzinha com os meus alunos. Eu sou uma florzinha com os meus alunos. Alunos que assistam o podcast, pode ir lá, deixar comentário e falar que... Isso mesmo, o teacher Bia, você é uma afro. Eu sou uma afro. Uma afro de cereja. E material pra estudar, você encontra mais português e inglês? Porque essa é a coisa, né? Porque geralmente tudo que a gente precisa estudar, 80% tá em inglês. Que era essa a minha ideia também, de perguntar da importância, do porquê que você tá estudando inglês, de que importância que tem isso agora. Eu só vejo mais artigos e livros em inglês, que é o que tem. Aqui no Brasil, acho que só tem um livro de doença de peixe em português, que é meio bem resumido, mas o grosso, aquela parte mais específica, são todos os em inglês. E os artigos, né? Porque, né? Como não tá publicado muita coisa, não tem um livro só tudo sobre peixes, versão atualizada, tudo sobre o beta, eu tenho que ficar caçando nas revistas. E é tudo em inglês. Tudo, tudo isso. Aí, então, assim, te falo. Desde o primeiro ano. Seja lá qual for a área, se você não souber inglês, você tá na roça, porque tem que saber. Tem que saber. Se eu só achar muita coisa em inglês, é fazer o quê? É isso, Bia. Não tem como. Até porque o pessoal tem preconceito, até, com os artigos em português, que eu vejo na faculdade. Muitos falam, quando eu fiz estágio, meu orientador até falou, ah, dá uma olha, procura artigos, né, para os alunos da posse, que eu tava ajudando ele na disciplina, tenta procurar texto em português para facilitar a vida deles. e todos eram muito, sabe, assim, meia boca. Tinha muito erro de metodologia, essas coisas, e tava publicado, sabe? Então, fica esse questionamento também. Não sei, parece que não tem tanto critério. Tanto que os alunos, eles acharam um monte de erro, e eles falaram isso na apresentação, sabe, a pesquisadora tava lendo isso, aquilo, mas ela usou tal coisa, então, obviamente, ia dar diferença. E publicou. Deve ter material, aí o que manda é aprovado, né? Ai, olha. Que era alguma coisa que tava analisando, não sei se era sódio, potássio no peixe, mas aí usaram uma substância que ia cloreto de potássio, coisa assim. Ou seja, o potássio que tava detectando era mais por causa do método que eles estavam fazendo pra fazer análise. Então, isso nos artigos em inglês eu não já acho tanto, pelo menos nas revistas, assim, que tem uma avaliação melhor. Tem umas que eu também fico meio na dúvida. Tá sempre aquilo, né? A gente tá lendo, mas com o pé atrás, tipo, será? Será que é isso mesmo? Silêncio no recinto? Então, ok. Eu achei que você ia falar alguma coisa, eu tava esperando a gente falar alguma coisa. Porque você começou a falar Bia, e aí eu fiquei, o que? Eu ia falar Bia, sobre isso. Ah, ela ia passar pra mim a vez. Cara, pra mim é muito difícil fazer pergunta pra Vivian, porque eu sei muita coisa da Vivian. Então, eu fico aqui, tipo, tentando selecionar, aí vem muita groselha, porque afinal de contas a gente é muito amiga há muito tempo, e aí eu fico pensando nas coisas sérias, aí eu só lembro da faculdade, aí eu lembro do cursinho, e aí vem mais groselha do cursinho. Que é no cursinho, eu e Vivian. Você é uma gemiliana, eu tenho ascendência em gêmeos, então a gente só fala. Nossa, cara, a Vivian é sagitariana com ascendente em gêmeos, meu bem. Mas aí me vem uma pergunta, Vivian, você fala enquanto tá vendo o sério ou filme com alguém? Depende. Eu sou, no cinema, eu odeio que falem comigo, porque eu tô com a boca, cara. Eu tô querendo pensar atenção no filme. Em casa, depende muito da cena. Depende do filme também, se eu tô muito concentrada e eu quero assistir, mas se toda hora a pessoa ficar falando vai acontecer isso, aí eu acho que vai acontecer aquilo. Eu tenho vontade de afogar a pessoa na boca. Você é uma pessoa mais normal, então. Porque o dia que eu tentei assistir filme com o senhor, meu marido e a Bia, até hoje eu não sei se o filme era ruim ou eles me irritaram, porque não tinha cinco segundos de silêncio. Mas olha, isso é um absurdo, porque antes do filme começar, eu virei pra Giovanna e falei, Gi, você quer que eu fique quieta? Aí a Giovanna olhou pra mim e falou, não, porque o Leonardo fala, então você pode ficar à vontade pra falar, não tem problema, estou preparada. Estou preparada. Ela deu o fim, e em nenhum, ela deu o consentimento, e em nenhum momento, em nenhum momento, ela retirou este consentimento. Em nenhum momento do filme, ela falou, gente, fica quieta, gente, eu tô querendo prestar atenção, gente, eu tô muito interessada agora, vamos todo mundo ficar quieto? em nenhum momento. Mas que pessoa civilizada, eu e o Leonardo... Mandar os outros calar a boca, né? Lógico que não. Mas pode, você aprende. Ah, eu faria. É, exatamente, eu não faria com gente que eu não tenho tanta proximidade. Agora, por exemplo, a Vivian, se vier aqui em casa, a gente tenta pra ver um filme e ela ficar de saco cheio, certeza que ela vai olhar pra mim e falar, Bia, dá um tempo aí, vamos ver o filme. Eu acho que eu seria mais discreta, eu sou dessa, porque ia pausar e olhar pra tua cara. Pode falar. É verdade. Eu falo isso, mas eu não consigo mandar a pessoa parar, sabe? Tipo, cala a boca, por favor. Eu tenho que ser assim, mandar indireta. Eu falo isso, isso é a sua cara. Gostei, eu vou fazer isso da próxima vez. Gostei, obrigado, Vivian. O podcast valeu pra mim já. Mas isso é muito relativo. Assim, tem cena, que eu gosto, assim, você olha o negócio, você vai fazer uma piada com aquilo, agora me ficar me interrompendo pra falar coisa com ele, que nem eu saí uma vez com uma amiga, que ela ficava, me conta a curiosidade da vida do autor no meio do filme. Tipo, caguei, eu quero assistir o filme, não quero saber sobre a vida dele, sabe? É uma coisa assim, muito ruim. Uma vez que eu fui no cinema, tinha duas jovens atrás de mim, eu fui assistir aquele Harry Potter e os bichos, que eu não conheci o nome, Harry Potter e os bichos pra mim. É isso. E elas estavam toda hora julgando a vida das pessoas. Não, porque aquela ali, eu não aceito que ela gosta daquele cara, porque ela é muito feia, ela é muito aquilo. Não, mas olha como ela se veste, e a gente, mano, eu acho que o que mais me irrita é quando a pessoa fala, nossa, mas quem é esse cara? Eu fico, não sei, eu tô assistindo o mesmo filme que você, que eu lá sei quem é esse cara também. Faz isso a minha mãe, ainda mais filme que, tipo, o efeito borboleta que vai voltando. Mas o que que tá acontecendo? Como é que eu não te pediu isso? Mas eu não ia fazer aquilo? E quem é esse? Não, mas o que que tá, assim, ou vem no meio do filme e te pergunta tudo o que que aconteceu, porque ele não sabe o contexto e começa a perguntar, então, o que que é? Não, vamos lá. Eu já vi que a gente tá começando a desviar, temos um último assunto, senão eu vou pedir pra Vivi contar uma curiosidade. Vivi, uma curiosidade sobre você, então, e aí a gente vai encerrando. Curiosidade sobre mim? Uma curiosidade. Vamos ver. Alguma coisa que pode ser útil pra vocês? Não uma groselha aleatória? Não, pode ser groselha aleatória também, desde que seja permitido. Pode ser groselha. No YouTube. A gente gosta de groselha. É, o finalzinho é pra ser o suco do Chorume, né? Que horror. Ai, cara, não sei. O que que é de interessante sobre mim? Ele faz nada, é só estudo desde, desde que era pequeno. Um filme. Não sei se a Giovana sabe, eu fui doutrinada pra entrar na USP, desde criança. Nossa, hoje em dia eu tenho preconceito com a USP, então vamos deixar pra lá. Era bem assim, sabe, desde criança, meu pai olhava pra minha cara, quase todo dia e falava, você quando crescer, você vai entrar na USP. Você quando crescer, vai entrar na USP. Todo dia, quase. E uma vez, quando eu tinha acho que oito anos, eu falei, vou falar brincando que eu vou fazer uma outra faculdade. Quase que eu fui deserdada da família, meu pai surtou, sabe? Eu falei, ah não pai, eu tava aqui pensando, em vez de entrar na faculdade pública, que é muito longe de casa, eu nem sabia ali era a USP, mas né, eu tô em Guarulhos, eu vou tentar, é duas horas de viagem de ônibus quase. Acho que eu vou fazer a particular aqui do bairro, né, que é mais perto. Nossa, parece que eu xinguei minha avó, não sei, porque meu pai entrou numa revolta. Ele me xingou, falou, ah, então você vai ter que se bancar, eu quero ver você arranjar emprego pra fazer alguma coisa que não saiba fazer nada da vida, eu vou te deserdar. Eu tenho vergonha de falar que você é minha filha, que eu não sei o quê, como é que eu vou falar com meus amigos? E eu, tipo, meu pai tava brincando. E não que é um absurdo isso? Como assim você não quer nem tentar? Que eu não quero ficar sustentando vagabundo nessa casa? Que eu não sei o quê. Ele ficou muito pronto. Então é isso, né? Quando você cresceu, você já sabia onde você ia estudar. É, eu já sabia tudo, né? Eu já fui definido. Não tinha outra opção. No máximo, eu tentei a UNESP, mas por algum motivo eu achei a prova da UNESP mais difícil no meu ano do que da FUVEST. Se você passou na primeira vez, você tem bom? Eu já fui na terceira. Meu primeiro ano de cursinho foi a Varsia. Eu ia assim e ficava faltando nas aulas pra ficar jogando card de Pokémon. Era essa a minha vida. Comecei a estudar mais a sério no segundo ano, quando foi que eu encontrei a Bia. Eu estudava à tarde. Eu não sei se você estudava também. Eu sei que eu estudei, acho que dois anos à noite ou à tarde. Eu estudei com você à tarde e a gente estudou junto, então. Aí, acho que você estudou um ano à noite, eu estudei um ano de manhã e a gente estudou o ano da tarde e a gente estudou junto. Sim, mas eu realmente não me aprendi. Porque o primeiro ano de cursinho, você fazia terceiro colegial e cursinho, não era isso? Não, jamais. Eu fui depois do cursinho. Eu fiz a UFVEST logo depois do colégio, que eu não passei, sei lá, por dois pontos na primeira fase, mas eu tô graças a Deus que eu não passei porque eu não ia conseguir fazer nada lá. Eu só fui aprender a estudar um pouquinho melhor porque no colégio público, que eu fiz ensino médio de colégio público, eu nem estudava. Não precisa estudar a partir da nota porque realmente eu não achava a disciplina muito difícil. Então, no cursinho é o que eu aprendi a estudar um pouquinho melhor, tem um pouco mais de disciplina, porque se eu tivesse usado de primeira, eu acho que não teria passado o primeiro ano da faculdade, do jeito que minha cabeça era. Eu só fui amadurecer e entender um pouco melhor como minha cabeça funciona no cursinho. E os outros... Não, foi isso. O primeiro ano que eu fiz de cursinho eu fiz de manhã e você fez à noite e o segundo ano que eu fiz de cursinho eu fiz com você à tarde. A gente fez junto porque foi quando eu estava de coração partido e estava fugindo do macho. O macho estava de manhã e eu fui para a tarde. E tinha um maluco perseguido no... É, mas eu estava de coração partido, né? Porque a gente fez cursinho à tarde e eu estava me sentindo muito idiota porque eu passei o meu primeiro ano de cursinho muito apaixonada e aí... Eu sabia disso, você vê, né? Eu não vou fazer de manhã. Eu não vou fazer de manhã porque eu não vou encontrar ele. E a gente se encontrava nos corredores do mesmo jeito porque, né? Quem era? Eu quero saber. Eu nem ferrando que eu vou falar isso aqui. Ao viver a corte... Amor, a gente dizia que a gente conta as fofotas, os bafões. Na hora de desligar eu te conto quem era. A gente não está sabendo. Mas nem ferrando porque esse daí eu acho que da minha história é o que eu mais fiz papel de trouxa na vida. Eu não te imagino. Assim. Para mim, a Bia sempre foi... Estava bem. Nunca vi ela demonstrando. Para queijo nenhuma. No ano do cursinho eu fiz o papel de trouxa. Mas assim, trouxiane. Olha, faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Gente, isso aconteceu eu tinha o quê? 20 e 21. Eu tenho 30 anos hoje em dia. Mas eu ainda sinto tanto ódio da pessoa que eu era com 21 anos que não. Eu mal falo dessa história mas eu fui muito trouxiane. Terapia. É notável pela sua voz. Pelo seu tom de revolta. Dá para ver que ainda te atinge, né? Não, mas eu era trouxiane num nível, Vivian. Num nível. Mas num nível. Ah, todo mundo era. Também foi. Eu fico pensando o que eu fazia antigamente mas, mano, que merda. Por que eu estou viva, né? Eu não merecia. Era tipo, sei lá. Eu perdi a dignidade. Não. Não. Só um absurdo. Eu já perdi a dignidade. Mas depois fala. Mas você sabe quem é? Depois fala. Eu sei. Agora eu fiquei mais curioso. Vivian, a Giovana quer falar. Fala, Giovana. É, a gente já está varzeando demais. Acho que é hora de acabar, né? Muita varze. Giovana já quer votar já. Já, Fih. Ah, que absurdo, Giovana. Eu vou criar um podcast com a Vivian que vai ser mais groselhas, tá bom? Eu apoio. Eu apoio. Eu apoio. Groselhan. Eu apoio. A Giovana fica cortando. Fica tolindo. Vocês vão contar a história que nem conta a história. A pessoa está ouvindo e não tem o que ouvir. Então, já acabou. É isso. Alguma última mensagem? Algum último assunto? Ou, sei lá, Vian, ou ponto e fim? Acho que não. Não é isso. Pensando em você, estudei inglês para a faculdade. Passei vergonha em congressos porque eu não sabia falar inglês. E o cara veio falar comigo. Um cara que estudava peixe. No Japão. E eu não sabia falar com ele. Olha só que coisa. Eu falei isso para vocês numa live que vocês fizeram naquela semana. Acho que no Instagram. Que o cara veio todo feliz. Eu já esperava que, assim, não, o cara é japonês. Do Japão, geralmente o inglês dele é ruim, mas ele falava perfeitamente bem. Eu passei vergonha. Não sabia falar nem meu nome quando ele perguntou. Eu só olhei para ele e sorri. Enquanto que meu amigo tinha falado para ele. Moral da história de hoje, estuda em inglês. Estuda em inglês. E não sai jogando remédio na água do peixe. É, 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 se você puder tirar duas leisões. Procura um veterinário antes de usar qualquer um. E não contem histórias pela metade porque a Giovana fica com raiva. Não, não é que eu fico com raiva, isso que não faz sentido. Mas, vamos lá. Então é isso, gente. Muito obrigada quem escutou até aqui. Como sempre, se quiserem fazer mais alguma pergunta, vocês podem sempre ir lá no arroba Giovana.Cordeiro ou no arroba Beatriz MBFE que eu finalmente decorei. E, Vivian, você tem algum Instagram que você quer divulgar ou é só isso aí mesmo? Beijo de novo. Não, meu Instagram é privado. Eu não quero gente maluca com ainda atrás de mim perguntando minhas coisas. Já tenho ativista demais. Já fui questionada se eu era vegana e por que eu não era se eu era veterinária. Ah, claro. Como você ama animais e come carne? O que você pensa que é? Você já pensou sobre isso? se vocês quiserem marcar uma consulta com a Vivian, vocês comentam no YouTube e a gente redireciona, ok? Eu já mesmo, sou patologista, gente. Terei prazer de atender o bicho depois de morto. Então, vamos pensar um pouco. Ótimo jeito de terminar, não chamei a Vivian. Terei o prazer de ter seu neném na minha mesa de necrópsia. Mas se for isso, não venham perguntar pra mim. sem consultas online. Pergunta no YouTube. É isso, gente. Beijo, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Roteirinhos.